Ae, população boa do meu Brasil, está começando mais um vídeo de Pokémon GO aqui no canal AlexSense, hoje é dia da comunidade, dia da comunidade, dia que abras aparecerão com mais sequência, só que nós temos um porém, Nando, nós temos um porém que nós estamos passando aí pela pandemia e tal, né, todo mundo em casa, e como é que nós vamos jogar, o que acontece? É, essa é uma edição, essa é uma edição do dia da comunidade para você não sair de casa, o que está acontecendo? De vez os lures ficarem com três horas de duração, os incensos estão com três horas de duração, inverteram. E os incensos estão atraindo muito mais abas do que o comum, nosso objetivo como sempre, Fernando, é pegar três abas, será que nós, em casa, vamos conseguir pelo menos os três? O evento, ele durará três horas a mais do que o comum, então ele vai durar seis horas, como é que será que nós vamos se sair nessa? A gente descobre agora, vamos lá! Durante o dia da comunidade de Abra, o Buddy vai vir te trazendo presentinhos, vamos ver qual vai ser o presentinho da vez, vamos jogar o Eevee aqui no chão, vai lá Eevee! Vamos ver, vamos ver, vamos ver qual vai ser, quantas, quantas, cinquenta e uma pokébolas! Sensacional! A gente tirando a foto do Eevee, o Abra, ele aparece também! Vamos fazer, vamos fazer, vamos ver aqui, o Abra, que atrapalha a foto, é isso aqui? Não, é aquele... Não, é aquele... Vamos ver se ele é Shiny! Qual foi que atrapalhou aqui, tem um Eevee amontoado... Vamos pegar esse aqui primeiro, e aí a gente pega o outro em seguida... Uma boa jogada... E aí está... O Abra foi pego... Cadê o outro? O... O outro... O outro... O outro... Esse, 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 esse... É, mas está se amontoando tudo! Está se amontoando todos os Abra... Em cima de Abra... É Abra e se... De Abra... Vamos ver... Cadê o outro? Por enquanto, nem um Shiny! Por enquanto, nem um Shiny! você você brilha brilha condenado e o outro a gente já apertou né opa apareceu mais um ali se brilhar também não é bem-vindo mas não não é vamos lá o que nós estamos pegando em casa se ela até descarregou ela se ela até descarregou estão ali com sete por cento de bateria para quem perdeu capada ele não pode fugir pelo amor de deus vamos dar uma frambuíza aqui só para dar uma garantida jogar uma outra também para garantir bem de vez e vamos lá e pronto conseguimos nosso primeiro abre para o nosso objetivo faltam dois o segundo chai finalmente vamos jogar uma frutinha normal agora que a gente já tem um né como é a gente ainda precisa de mais um para o nosso objetivo de sempre que é três chais restam ainda três horas e quarenta minutos de evento na segunda hora foi pego faltam mais um brilho nosso terceiro brilhante e demorou mas após né é só duas horas de evento e está começando a brilhar para mim finalmente e nós temos mais uma hora e meia não nós temos ainda mais três horas e meia de evento e estamos aqui no nosso terceiro objetivo concluído e vamos ver quantos nós vamos conseguir mais um e já tem as contas já furei e eu sei que vai ser sexto eu sou sexto e vamos lá e eu vou ser pego uns 700 de alguma coisa não me lembro dos outros anteriores mas aí está tarde vamos lá abrindo o aranha subindo no meu braço e 796, vamos aqui, se tem mais algum lado aqui, você aqui, deixa eu ver, vai, destrava meu fisto, brilha, não, 889, que isso, celeste. O que está salvando o dia da comunidade, para você não precisar de dano, é o incenso, que está sendo, ele está dando um pouquinho bom atrás do outro, um atrás do outro. Você pega o Abra, você sai e tem mais um Abra ali, já no lugar, então o que está salvando bem, é que está, o incenso, além de estar 3 horas, está um Abra, e esse Abra está me dando trabalho. Está sendo um Abra atrás do outro, isso quer dizer, se você pega o Abra, você volta até o outro, se você deixar ele lá, demora um pouquinho mais, né, até ele sair. Mas também não está demorando muito para sair não. Eu vou botar outro. Então está sendo um Abra pra caramba. Eu vou botar outro. Vamos ver se o Nando vai ativar o Team Censário e vamos ver se vai funcionar. Tadinho do Nando. Abra mais outro, Abra de 583. Tadinho do Nando. 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 Rabirão. Toda menos um Abra. Tadinho do Nando. Emταando muito. Mas não funcionou. Também não está funcionando. Tadinho do Nando. Pegou, pegou, pegou. pegou já tem dois então muito bem muito bem vamos continuar nossa aventura de dentro de o caso do troquei de roupa é que eu fui tomar um banho quando eu voltei shiny e aí eu não abri o chai também aí vamos ver quem pega nosso chai de primeiro seu quanto cp é o seu o meu é oitocentos pela conta que eu ganhei eu já peguei você é o terceiro aí que legal você já pode o meu incêndio não funciona já falou de novo já falou já falou 839 será que ele é bonzinho não sei o que tem duas estrelas 100% mentiroso zero estrelas é um mentiroso meu deus pega se eu abra aqui uma vossa vajinha apareceu dinheiro nem preciso mais continuar já tem uns três né mas já conseguimos isso é o sétimo oitavo não deve ter bem uns 10 não 10 tem não mano você tá cheio um abra foi pego daqui a pouco no final do evento faltam ainda mais 40 54 minutos a gente vê quantos ao todo que tem alguns que eu não gravei brilhão mentira a 17 setembro ele já trocou aqui trocou o bichinho trocou esse já é 900 900 a gente e aí eu tô sem microfone espera aí você me topou lá mas também já vai acabar esse trecho aqui já então daqui a pouco nós voltamos vamos lá porque agora não vai fugir eu consegui um abra shine mas eu vou apertar no e ainda vador aqui e aí apertei no escapar e ele escapou mas acabou de brilhar outro e uma ótima jogada nesse vídeo já tinha que ver o que vai acontecer oi gente meu controle não funciona toda hora você vai falar isso oi gente meu controle não funciona abra shine foi pego era para o décimo mas é o nome vamos ao nosso décimo décimo primeiro abra shine e aí e aí já perdi até as contas são quatro três sete faltam quase um pouco mais de 20 minutos brilhante atrás de água brilhante estamos pegando mais um um shine e aí você sai de casa e vamos ver o que vai acontecer e aí aí está abra shine foi pego faltam 11 minutos vamos ver se nos próximos 11 minutos se vamos pegar mais outro shine a hora da evolução a hora da evolução chegamos ao fim de mais um evento do dia da comunidade e olha só o tanto de abra que a gente pegou a porta do diabo que a gente pegou veja só veja só é abra que não acaba mais tudo isso dentro de casa quantos brilhantes vamos ver vamos lá deixa eu ver 3 6 deixa eu ver 3 6 9 10 11 12 vamos ver qual vai evoluir vamos lá vai ser este abra aqui ele vai virar a la casane shine e com um ataque só se consegue hoje primeiro vamos transformá-lo em um cadabra shine que assim como um abra não muda muito como vocês sabem eu gosto de pokémon shine que muda bastante sua porra e tal como vocês sabem eu gosto de pokémon shine que muda bastante sua porra e tal como ele faz isso como ele faz isso como ele faz isso sabe que eu já falei várias vezes ai esta cadabra shine e agora a gente vai evoluir de novo para alaxan e aí vai ter um ataque só consegue hoje que é um counter não sei qual é o ataque em português esse ataque e aí fica rosinha e aí e aí e aí e aí e nós chegamos ao final de mais um vídeo de pokémon go aqui no canal Alex Santos nós fizemos até recorde em casa nós pegamos 12 shines nem quando a gente foi no Ibirapuera e nem quando a gente foi na pracinha da última vez que teve o dia da comunidade a gente não pegou tanto o Shines quanto hoje então não sei se por ter o tempo dobrado de 3 horas foi 6 ou o licença que estava ali trazendo pokémon toda hora toda hora toda hora toda hora se tinha realmente aumentado a possibilidade eu acho que sim porque os dados lá no grupo de pokémon a gente chegou a 21 foi números absurdamente grandes e a gente conseguiu jogar o dia da comunidade em casa a gente volta acho que ainda essa semana ainda tem vídeo de pokémon go que eu gravei agora não tinha esse negócio dessa pandemia toda aí tem ainda o vídeo gravado deve ir ao ar daqui para o final de semana então até o próximo vídeo pessoal tchau